Aê pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês uma bermuda show da Erig que acabou de chegar aqui na loja. Vou mostrar também um look que eu compus para fechar com essa bermuda que vocês vão gostar. Já vou aproveitar e pedir para que vocês curtam e compartilhe esse vídeo com seus amigos e se não for inscrito, se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho, faz agora que se deixar para depois você esquece. Então bora para o vídeo. Então tá aí galera, olha a super bermuda da Erig acabou de chegar. Show de bola né, referência dela aqui, etiquetinha. Pessoal essa bermuda ela tem 98% de algodão e 2% de elastano, então assim, é um modelo bem confortável. É um modelo aí que vai encaixar super bem no corpo e vai dar aquela, aquele desenho bacana. Vou virar aqui para vocês. A parte de trás é uma bermuda bem clean e o jeans dela ela é muito bom mesmo. Muito, muito gostoso jeans. E eu tenho certeza que é uma bermuda aí que vai cair muito bem nos looks mais despojados aí para vocês. E aí como eu disse anteriormente, eu escolhi essa camiseta aqui, bem legal. camiseta cor creme, com essas estampas aqui show, bem legal para combinar com ela. E escolhi também esse sapato tênis da pegada todo em couro, essa cor caramelo. Achei que ficou bem interessante esse look. Deixei aí nos comentários o que vocês acharam, achei bem top, bem estiloso mesmo. E se você quiser garantir essa bermuda, já está no site disponível, tá? Os sapatênis também, vou deixar o link aí para vocês. E só escolher a numeração, o tamanho de vocês e realizar a compra que a gente entrega em todo o Brasil. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curtem o vídeo, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui até os próximos vídeos. Tchau, tchau!